Fala galera, aqui é o Robinho de e eu tô aqui junto com o Davi! Fala galera, aqui é o Davi! E no vídeo de hoje a gente tá aqui pra fazer uma super batalha do Dragon Ball! Pode contar pra galera que batalha é essa? É Goku vs Frieza! Isso mesmo! Uma batalha super fera! Então se você aí gosta de Dragon Ball, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal! Mas antes dessa batalha, quero que vocês me sigam lá no meu Instagram que tá aqui na descrição! E quero que vocês sigam o Rei Davi! Porque a gente vai postar uma foto muito fera no meu Instagram e no Instagram dele! E todo mundo tem que curtir a foto, né Davi? Sim, então segue lá! Isso aí pessoal! Nessa batalha, eu vou ser o Frieza! E eu vou ser o Goku! Vai ser uma batalha muito fera! Comenta aqui embaixo quem vocês acham que vai ganhar essa batalha! A batalha já ia começar, mas o Davi quer mostrar pra vocês um desenho muito fera que ele fez! E agora eu vou mostrar! É o Gohan Super Saiyajin 2! Comenta aí o que vocês acharam do desenho do Davi! Eu gostei bastante! Mas agora que você já deixou seu like, já viu o desenho, vamos pra batalha! Vamos lá! Já me transformei aqui no Frieza e tô preparado pra essa batalha! E eu já me transformei no Goku e eu também estou preparado para essa batalha! Pode quebrar o vidro e cair na sua ilha porque já vai começar! Então eu já vou carregar o meu Ki! É mesmo? Eu vou carregar aqui o meu Ki, pois sem energia eu não posso voar! Eu vou carregar um pouco e já vou aí na sua ilha te fazer uma visita! Ah, eu também vou na sua! Então é mais fácil a gente se encontrar no meio! E aí? Tudo bem com você, Goku? Tá preparado pra morrer hoje? E aí? Você tá preparado pra levar isso? Ah, então você tá muito espertinho, né? Olha aqui pra mim! O que? Você... O que você quer fazer? Eu quero fazer isso! Ah! Ah, mas eu não tenho nos Lucky Blocks! É mesmo, aqui na minha ilha tem vários Lucky Blocks, mas eu acho que eu não preciso dos itens desse Lucky Block pra vencer você! Eu sou o Frieza, o imperador do universo, o mais forte de todos! Ah, e eu sou o Goku! Ah, todo mundo perde de mim, eu ganho todas as batalhas! Ah, você não ganha de mim! Só porque você é um super saiyajin você acha que pode me vencer? Eu vou te mostrar a minha transformação secreta! Ah, você sabe que no anime eu ganhei de você! Você pode ter ganho no anime, mas aqui no Minecraft, eu, o Frieza, vou vencer! E tem o Frieza assistindo essa batalha! Uh, ho, ho, ho! O Frieza tá assistindo eu representando ele! Ele tá torcendo pra você? Com certeza! Eu vou representar o Frieza muito bem e vou ganhar essa batalha! Ele vai falar que você não merece ser o Frieza! Ah, eu quero ver! Eu vou vencer você e ele vai falar que eu mereço ser o Frieza sim! Uh, uh, Frieza! O quê? A minha ilha foi explodida por TNTs! Ah, vai acontecer o mesmo com a minha! Tudo explodiu aqui! Ah, mas eu saí da explosão! Bom, eu já consegui o que eu queria pra essa batalha! O que eu tenho aqui é muito bom! Eu já tenho armadura e mais algumas coisas que eu não vou te contar! Você não precisa saber! Ah, eu não preciso saber? Não, você não precisa! Ah, e agora é que eu fiquei curioso! Eu sei que você é curioso, né? Você é o Goku! E, caraca, apareceu um zumbizinho aqui com armadura de diamante! Ele tava se achando super forte, mas ele esqueceu que eu sou o Frieza, né? Acabei com ele com apenas um golpe! Ah, e eu sou o Goku! Ah, você é o Goku, mas você não vai ganhar da minha nova transformação! Ah, com certeza que eu vou ganhar! A transformação do Frieza Dourado! Ah, falando nisso, sabe o quê? O quê? Eu vou fazer uma visitinha na sua ilha! Por que você vai fazer uma visita aqui e eu não te amei? Ah, desculpa! Eu já tô ficando bravo com você, hein? Ah, então você se transformou em super esqueleto? É, calma aí! E eu sou o Goku Super Saiyajin! Ah, bom! Você tava com uma máscara de esqueleto! Eu achei que era o Super Esqueleto! É, mas eu ganhei de você em Super Saiyajin! Ah, você se transformou em Super Saiyajin, mas eu já tô na minha forma final! Na batalha, eu vou te mostrar a forma do Frieza Dourado! Eu também, na batalha, vou mostrar a forma do Super Saiyajin Blue! Eu não acredito! Eu consegui um bloco de diamante, isso é muito bom! Ah, agora eu tô fazendo sabe o quê? O quê? Eu não vou te contar! É, Goku! A minha ilha, ela foi destruída! A árvore daqui sumiu! E você quer madeira? Eu quero madeira! Eu tenho aqui, eu posso dar pra você! Então eu vou buscar madeira! Você tá muito legal, hein? Parece que você tá animado pra essa batalha! É, eu tô super animado! Então, eu quero só ver se você vai conseguir ganhar de mim! Com a armadura de ouro, eu já fico parecendo o Frieza Dourado, mas você vai tremer quando eu me transformar! É você que vai tremer! Ah, eu vou fazer agora o que eu tanto queria! A minha espada! Ah, você não sabe o que eu vou fazer! Ah, eu peguei madeira só pra fazer uma mesa de trabalho! Eu esqueci que eu precisava de gravetos para fazer a espada! Ah, agora eu vou me destransformar para eu não gastar a minha energia! Tudo bem! Vou pegar mais uma madeira e depois que eu fizer a minha espada, eu já vou partir pra batalha! Eu também! A minha mesa de trabalho tá aqui, agora é só fazer aqui direitinho, essa espada vai me ajudar, vai aumentar ainda mais a minha força! E eu já estou preparado para a batalha! Eu estou mais que o preparado normal para essa batalha! Então, eu acho que a gente pode batalhar no meio! É verdade! Eu já estou indo para o meio! Aqui estou eu! E aqui sou eu! Bom, eu vou começar! Eu também! Ah, toma essa! Ah, toma! Ah, você está com uma espada encantada! É, mas isso vale! Agora eu vou virar o Super Saiyan 2! Ah! Toma essa! Desce aqui e lute comigo! Toma essa! Ah, espada encantada! Isso é um grande problema! Você não vai escapar! Ah! Agora você teve que fazer eu mostrar a minha transformação Super Saiyan Blue! Não, eu não acredito! Você vai se transformar então? Sim! Então agora... Ah! Espera! Não! Eu errei! Ah! Você estava virando Super Saiyan 3! Mas agora eu vou acabar com você! É, calma aí! Você está me batendo e eu não estou sentindo nada! Ah, é sério? Calma aí! É, parece que eu não estou sentindo nada! Você está fraco, hein? Ai! Você viu agora o meu potencial? É, parece que você está muito mais forte! Então, isso exige um poder maior para te vencer! Chegou a hora de me transformar no Frieza Dourado! Então, mas eu não vou deixar! Toma! É tarde demais! Eu já consegui me transformar! Toma essa! Agora é uma briga de poder! É, uma briga de poder! Então, toma! Ah, não! Eu não vou deixar! Eu vou impedir! Ah, vem aqui! Ah! Eu estou aqui no meio! Chegou a hora da nossa batalha! Pegue a sua espada! Ah, eu vou pegar agora a minha espada! Toma! Toma! Ah! Você não vai fugir! Ah, você também não vai fugir! Toma! Ah, não! Ah, estou ficando fraco! Não pode ser! Eu estou usando toda a minha energia! Eu ainda não consigo controlar essa transformação! Ah, agora eu vou fazer o meu Kamehameha! E eu vou me preparar ao máximo com o item que eu conseguir aqui! E vou usar o meu poder máximo contra o seu Kamehameha! Kamehameha! Ah! Ah! Eu tenho que vencer! Ah, eu vou te vencer também! Ah, é? Então... Enquanto você briga com o meu poder... Toma essa! Não! Ah! Você vai ver! Toma! Parece que o seu Kamehameha não conseguiu atravessar o meu poder máximo! Então... Agora é o seu fim! Seus poderes não funcionam contra mim! Ah, não! Eu consegui! Eu venci o Goku na forma de Super Saiyajin Blue! E se você estava torcendo para o Frieza... Você acertou quem venceu essa batalha! Ho ho ho! Ho ho ho! Ho 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 ho! Obrigado.